Um de vocês vai me ajudar com o problema do Ben Agora Baixa prioridade, pra outro daqui a do... Esse lugar é demais, viu aquele bambolê? Ele cria a raça Opa, foi mal Quietinho aí, tenho que conversar com o Azimut Gwen, olho ne... Eu, no comando? Panaca, Panaca, toque toque, quem é? Benaca É eu, ai, ai, ai Puxa, o que que tá rolando lá fora? Você nem pense nisso, deve ser um desfile alienígena ou um festival É sério? Tipo esse? Eu marquei o canal Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Eu vou contar tudinho pro vovô Então tem que valer a pena Você não tem que valer a pena